Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartoon de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, novidade no ar. É meus amigos, C6 Bank chegando com tudo, é mais um acelerador de pontos, agora é a vez do Carbon Black. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O C6 Bank tem aí junto ao seu portfólio de cartões o Standard, o Platinum e o Black. O Standard e o Platinum, você podia acelerar os pontos pagando mensalidades de R$10, R$20 e aumentar o poder de pontos e cashback do cartão Standard e Platinum. O Black não tinha nenhum programa até então para você acelerar os pontos do Black, somente se você comprasse no shopping ou usasse o cartão no dia a dia para você ganhar pontos átomos 2,5 pontos a cada dólar gasto. E o C6 Bank, agora nesse final de semana que passou aí, entre os dias 5, 6 e 7, o C6 Bank liberou no aplicativo dos clientes a opção de mudar o plano que você tem. E aí você pode sair do plano sem mensalidade no clube, átomos, e partir para o plano que tem mais pontuação, ou seja, maior pontuação junto ao programa, onde você vai ter uma mensalidade aí de R$45 para ganhar mil pontos átomos. Ou, se você mudar para o plano R$200 por mês, vai ganhar 5 mil pontos átomos. Ou ainda, se você mudar para o plano R$350 por mês, você vai ganhar 10 mil pontos átomos. Mas Leandro, vale a pena eu assinar esse plano para acelerar os pontos do cartão do átomo, no caso do C6 Bank átomos? Vamos, então, fazer uma analogia referente a isso. Eu fiz uma continha para vocês aqui, junto ao nosso blog, altarendablog.com.br para vocês aí. Então vamos lá. Aqui na primeira imagem, você observa que eu trago para você o plano C6 Carbon 0 por mês, neste caso não tem bônus nenhum. No plano 2, C6 Carbon 350, você ganha 10 mil pontos átomos mês. No plano 6, R$200 por mês, você ganha 5 mil pontos átomos mês. E no plano C6, R$45, você ganha mil pontos átomos por mês. Vamos, então, saber quanto sairia cada plano átomos em milhas. Então, o plano C6 Carbon 350 por mês, ganhando 10 mil milhas, o milheiro sairia por R$35. No plano C6 Carbon 200 por mês, R$5 mil pontos átomos, o plano 5 mil sairia por R$40 o milheiro. E no plano C6, R$45 por mês, mil pontos átomos sairia por R$45 o milheiro. Bem, vocês observam que é muito caro o custo do milheiro nessas condições. Mas, caso aconteça de você bater a meta do programa de fidelidade do C6 Bank, e ganhando, por exemplo, 100% a 120% de bônus na transferência do TudoAzul, aí as coisas mudam de figura. A outra forma seria uma campanha do C6 mandando transferência de pontos C6 para os parceiros, Latam, Azul e Smiles. Na Latam, esquece, não temos mais que 30% de promoção. Mas a Azul e a Smiles podem acontecer de ter 100%. Pode acontecer de ter 100%. Vamos entender que seja 100% bonificado as transferências de pontos. C6 átomos para TudoAzul e Smiles. Neste caso, o milheiro sairia desta forma. Veja, o plano R$10 mil, R$35 o milheiro sem bônus, e transferindo com 100% de bônus, ou seja, você ganha 10 mil pontos, vai ganhar 20 mil na transferência bonificada de 100%, o total do milheiro sairia por R$17,50. No plano R$5 mil, na transferência bonificada 100%, o custo do milheiro sairia R$20,00. E no plano R$45, você ganha 1 mil milhas por mês, no dobra, que seria 100%, 2 mil milhas, então o custo do milheiro, nesse caso, seria R$22,50. Então, você observa que aí, quando você assina o plano e tem uma promoção boa em transferência bonificada, 100%, o mínimo, essa conta foi feita baseada a 100%. Então, você observa que já no plano R$1 mil, ele já ultrapassa R$20,00 o milheiro. Já não é tão bom assim. Já no plano R$5 mil, ele trava ali, bate na trave R$20,00 o milheiro. Então, o limite para se comprar milhas é os R$20,00. Então, você estaria na trave ali, comprando milhas do C6 Bank, pontos, por R$20,00. E o plano R$350,00, que seria o plano R$10 mil, sairia por R$17,50, ok, está um preço bom de milhas para comprar ali, no caso, o Atoms, que é o plano de acelerador dos pontos Atoms. No entanto, nós temos um colega aqui, que é o Juliano Vieira, que ele faz parte, por exemplo, das vantagens do Atoms do C6 Bank, no nível VIP. Então, ele atingiu o nível VIP, onde ele consegue lá pontos do C6 Bank, junto ao TudoAzul, com maior eficácia. Então, no caso, para ele, sairia nas condições de VIP, para ele sairia R$10 mil, ele ganharia R$21 mil, numa transferência, se ele pegasse R$10 mil pontos, dessa promoção. Por ser VIP, ele conseguiria R$21 mil pontos, então, R$350,00 por R$21,00, sairia R$16,66,00, o custo do milheiro para ele, neste caso, por ser um cliente VIP, né, do C6 Bank, conforme eu estou mostrando para vocês, C6 Experience. Então, neste caso aí, realmente é vantajoso para os clientes que fazem parte do VIP, do C6 Bank, ou ainda de uma promoção bonificada, que aconteceria com 100%. Bem, Leandro, o que muda do cartão? Não muda nada, tá? É apenas uma implantação de um acelerador de pontos para o C6 Carbon, que aí seria nas condições o quê? O cliente teria o cartão Black normal, ou seja, não vai mudar nada a forma de calcular os pontos, a anuidade do cartão Black. Então, você teria ali, por exemplo, os pontos do cartão Black, que seria R$2,5 por cada dólar gasto, a anuidade de 12 parcelas de R$85, a validade dos pontos no que expiram, você pode isentar a anuidade por gastos mensais, investimentos, ou trocando os pontos por cashback e pagando a anuidade com o cashback que você ganhou dos pontos do C6 Bank. Caso você seja cliente de alta renda, tenha mais que R$15 mil de renda, e gostaria de ser gerenciado por um gerente de conta do C6, nós temos parceiros do C6 Bank, que agora é gerente de conta C6, o Partners Alta Renda C6 Bank Black. Caso você queira, manda mensagem para a gente que a gente indica vocês para o gerente C6 Partner Alta Renda a partir de R$15 mil de renda. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, o C6 Bank chegando, e tem novidade no ar. O C6 Bank está preparando um novo cartão de crédito para vocês aí, segmento Alta Renda. Já recebemos em primeira mão aqui até o nome do novo cartão. lá no Black Card Luxo, já postamos inclusive. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Noemi, Maria, um grande abraço. Betrix, um grande abraço. Márcia Cristina, um grande abraço. Patrícia Rodrigues, um grande abraço. Edna Sandra, um grande abraço. Elisandra Viana, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.